A partir de agora você vai assistir o programa Vida e Saúde, um programa voltado com nutricionistas, médicos, dentistas, mecânicos, programa voltado a um segmento de vida e de saúde, não só de nós, como dos animais, dos carros, das motos, estética, estética corporal e facial e muito mais. Não saia daí, o programa Vida e Saúde está no ar! Vida e Saúde Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo à Quinta-feira de Noivas, organizada pelo Grupo Lemes, aqui no Clube Tumiaru. E com certeza nós vamos apresentar agora o grupo para você, que está organizando este evento e outros que virão por aí, não é verdade, Liliane? Sim, é verdade, bastante satisfeita e feliz. Apresenta para a gente então o grupo Lemes, né? Para a gente, isso aqui é o maridão e o filho, a gente sabe que é tudo em família, isso é muito importante, muito bacana, a empresa cresce com credibilidade, cresce com confiabilidade e cada vez mais por ter o mesmo sangue na família, isso é muito legal. Então a gente deseja a vocês também um ótimo crescimento. Como é que é o nome do maridão aí? Luiz Lemes Luiz Lemes, a Liliane e o filho? Lucas Lemes E o Lucas Lemes. Luiz, como que começou essa ideia junto com a tua esposa? Você fazia um outro trabalho ou já começou com eventos? O Grupo Lemes, como nasceu? A gente tem uma experiência de aproximadamente 10 anos fazendo eventos em outras áreas. Então a gente teve uma escola fazendo alguns shows de gravação de bandas gospel e ali a gente aprendeu um pouco sobre organização. Cinco anos para cá, a Liliane Lemes passou a trabalhar na área da beleza e a gente resolveu partir para essa área fazendo Feira de Noivas em São Vicente, que não tinha um evento com essa importância na nossa cidade. Então a gente começou de uma forma tímida, lançando um salão pequeno onde ela trabalhava, mas o sucesso foi tão importante que os expositores começaram a nos perguntar quando seria a próxima. E a gente continuou fazendo, tivemos que partir para um local maior. Hoje nós temos uma lista de espera, o ano que vem, se preparem, já estamos indo para um clube maior ainda. Então nós acreditamos que a nossa cidade tinha e tem potencial para receber esse evento, tem um público que se preocupa com a família, que se casa e que também quer ter uma festa bacana. Essa festa só aconteceu em Santos e nós fizemos questão, por sermos nascidos e criados na cidade de São Vicente, de trazer essa festa para a cidade de São Vicente. Ela tem crescido, tem progredido e hoje é um dia bastante importante para nós, porque o evento está se desenvolvendo, está progredindo, cada vez mais expositores, cada vez mais bonito e o público também cada vez maior. E que Deus continue abençoando vocês aí com muito mais eventos, isso é muito bacana. E agora tem o bonitão aqui que é o filho, que não adianta você ficar quietinho, não, que eu quero saber, e o povo lá de casa quer saber o que você faz do Grupo Lemes. Eu sou o que mais trabalha nessa família, não vou falar, não me levem a mal, mas eu faço toda, ajudo eles, começando agora nessa edição, tenho ajudado, acorrido com eles e graças a Deus tem nos honrado bastante. Então tenho dado essa força, esse sangue novo aí para correr enquanto eles não podem, né? Legal. E a Ana Renó, que vai continuar essa festa com a gente, vai apresentar, ela faz parte do Grupo Litoral Atividade, aqui do programa Vida e Saúde, eu vou passar para ela o microfone e ela vai apresentar para você o que tem de novidades, eu tenho certeza que você vai gostar. Ana, tem bastante novidades aí, não tem Ana? Oi Bob, com certeza, são mais de 50 expositores aqui na quinta edição da Feira de Noivas do Grupo Lemes, aqui em São Vicente, se eu fosse você, olha, não perderia por nenhum momento. Fica ligadinho na gente que você vai conhecer, ter acesso a esse glamour, requinte, tudo que você precisa, noivinhas de toda a Baixada Santista, altas dicas de grande padrão e de grande qualidade, é aqui na Feira de Noivas, quinta edição, no Clube Tumiaru em São Vicente, não percam. E eu quero agradecer mais uma vez ao convite da minha amiga Liliane Lemes, ao Grupo Lemes, pela credibilidade no meu trabalho, eu vou estar apresentando um belíssimo desfile de modas pela loja Véu e Gravata, grandes dicas de vestidos, de damas, páginas, vestidos de noiva, a Véu e Gravata que está trazendo uma novidade para as noivinhas plus size, penteados, make-ups, enfim. Muito obrigada, querida Lili, pelo meu trabalho, por você sempre estar acreditando, você sabe que você pode contar com a minha parceria, somos amigas eternas, tá? Que Deus abençoe você, a sua família e o Grupo Lemes, muito obrigada. E olha só que bacana, dá um close nessa noivinha aqui, olha só que linda, você viu que bacana? A Evelyn, né, que está sempre presente com a convite do Grupo Lemes, nessa quinta-feira de noiva. Então, meu amigo, não saia daí, porque está apenas começando. O Grupo Lemes e a quinta-feira de noiva têm um agradecimento especial a você. Nós queremos agradecer e anunciar a parceria do Fundo Social de Solidariedade de São Vicente, que tem nos apoiado, tá? Eles têm sido bastante importantes como parceiros, divulgando a nossa feira. E nós, em contrapartida, fizemos questão de dar um apoio através das entradas, né, voluntárias que o público tem trazido, uma vez que a entrada é franca. Mas o público tem contribuído com material que pode ajudar o pessoal carente que o Fundo apoia. Também queremos agradecer a boutique da Juju, que veste a Liliane Lemes. Ela é uma das nossas apoiadoras e patrocinadoras. E queremos agradecer a Juju por isso. Obrigado. Acompanhe com a gente. E você vai conhecer agora todas as novidades e lançamentos que a quinta edição da Feira de Noivas está trazendo para você. Acompanhe com a gente. Acompanhe com a gente. Tchau. 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 Você vai casar, vai debutar? Bem, aqui estamos nós, doce lembrança, festa e eventos. Tudo para a sua festa sair perfeita. Desde lembrancinha, topos de bolo, locação de imóveis provençais, tudo da melhor e maior qualidade. Venha, anote o telefone e você verá que é muito bom comprar na Doce Lembrança. A Doce Lembrança está localizada no Shopping Deslumbrante, na rua Freigas Par 704, loja 27. O telefone é 3467 1219 e o celular 99167 2150. E olha só que bacana, para você marcar mais ainda a sua festividade, seja ela debutante, casamento, você vai bater um papinho com a Fabiana Cássia ou o Júlio César, que está ali atendendo também algumas pessoas. Aqui, para marcar mais ainda, é sobre fotografia. Para você ter uma ideia, chegaram duas aqui, clientes, procurando a Fabiana, que tem boas referências. E você vai casar, é isso? Isso mesmo. Quanto que é o seu casamento? Então, a gente pretende ir no final do ano que vem, né? Eu e meu noivo, a gente está programando para no final do ano que vem. E o que você está achando do atendimento da Fabiana? Muito bom, muito bom mesmo. Não é que ela está aqui não, mas é muito bom. Ela já falou de preço também? Já falou, já falou. Gostou? Para mim é um outro produto, né? Mas é legal. Para ela que vai casar agora, está compensando bastante essa feira. E para marcar mais ainda a vida dos noivos, nada melhor do que a eterna foto, né Fabiana? É verdade, é verdade. A foto, ela registra o momento, eterniza o momento. E a sua foto que você trabalha? Só foto. A gente trabalha só com fotografia para casamento e 15 anos. Que bacana. E para contratar a Fabiana e o Júlio, qual o endereço e o telefone e site? Vamos lá. O site é bem facinho. fotografiaparasempre.com.br E o nosso endereço é rua João Ramalho, número 803, sala 68, aqui no centro de São Vicente, bem pertinho do Tumiaru. Se você quiser eternizar o seu casamento e guardar aquela lembrança, fotos é com a Fabiana e com o Júlio. Aí pra você. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo bem, Thaís? Tudo bem. Fala pra gente um pouquinho do serviço que a Delicata oferece. Bom, a gente tem a parte de buffet e a gente tem a nossa parte de espaço também. A Delicata é o buffet que ele vai até onde você precisar, então o que você tiver de ideia de cardápio, tudo isso, a gente vai atender nas suas necessidades. Maravilhoso, amei a ideia, até eu vou contratar a Delicata, fala pra gente o endereço e o telefone. Avenida Coronel Joaquim Montenegro, 309, o telefone é o 3324-5727. Com vocês, com vocês, Delicata, não esqueça esse nome, contrate esse serviço de buffet para o seu casamento, para o seu evento social. Delicata! Tchau, tchau. Tchau. Depois de comer aquele salgadinho gostoso da Delicata, Vamos pra quem realmente entende de moda para as noivinhas. Estou aqui no estande de véu e gravata. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, Ana. Obrigada mais uma vez por você escolher os nossos vestidos para o desfile. A gente faz tudo com muito carinho e eu espero que vocês gostem. Com certeza. Sempre você abrilhantando o desfile da Feira de Noivas do Grupo Lemes. Aqui hoje, a quinta edição da Feira de Noivas. Conta pra gente o que você vai trazer de novidade, Vanessa. E também tem uns pontos fortes para toda a Baixada Santista. Sim. Esse ano a gente está com a coleção Gardênia, né? Que é uma coleção que continua as rendas, as transparências, manga comprida. O Tomara que Caia ainda está um pouco fora, né? E as debutantes também a gente vai trazer no desfile com os vestidos curtos e os longos, o dois em um. Tanto para a noiva quanto para a debutante. Os trajes masculinos. E é isso. As daminhas, os págens. E conta pra gente, Vanessa. O véu e gravata está trazendo para toda a Baixada Santista, né? Mesmo para as noivinhas de fora, toda a grife da Center Noivas. É, aqui é a Center Noivas, né? Nós somos os revendedores exclusivos na Baixada Santista. E é bom ressaltar que você é exclusiva revendedora da Center Noiva. É, eu sou exclusiva. Nós pegamos a Baixada Santista toda para atender, para que as noivas não precisem ir para São Paulo, né? E a gente já merecia isso há algum tempo. É bem dificultoso na vida que nós temos hoje, na correria do dia a dia, ter que provar vestido em São Paulo. Ter que fazer suas provas em São Paulo. Ainda tem que ser dia de semana, não pode ser aos sábados. Então, a gente pensou nisso e conseguiu trazer a marca, uma das melhores marcas da rua São Caetano para cá. E está legal, as noivas estão gostando, está funcionando. Que bom, parabéns. Eu mesma, se eu for casar novamente, eu vou não ver a gravata. Porque eu passei por tudo isso. Eu ia aos sábados, experimentava, tudo que você falou aqui, agora eu fiz um filme. Eu também. Tive que ir para São Caetano, debaixo de sol, de chuva, a pé, fazer prova, subir e descer, voltar. O vestido não estava pronto e voltava de novo. Uma loucura. Uma loucura. Agora, conta para a gente o endereço, o telefone. Como que a nuivinha faz para marcar, se hoje ela não fechar o contrato aqui no estande? Entra em contato com a gente no 3307-0639 ou 3345-7959. E o endereço é Francisco Glicério, número 429. Entre o canal 1 e o canal 2, bem próximo. É ali, no bairro Campo Grande. Obrigada, Vanessa. E no desfile de hoje, aqui na 5ª edição de Feira de Noivas, o velho gravata está trazendo uma novidade. Agora, com a noivinha plus size, Vanessa. Então, já há algum tempo, a Center Noivas já trabalha o normal da numeração, é do 38 ao 48. Porém, alguns modelos já estão vindo até o 52. Então, a gente quer mostrar que a pessoa que está acima do peso, fica tão linda quanto a noiva 38, 40. É verdade, linda, elegante, toda cheia de glamour e requinte que uma noiva merece. Os modelos modernos do jeito que elas querem. Não é porque está acima do peso que tem que usar um modelo mais senhorio. É verdade, isso é um ponto primordial. É, elas ficam tristes, porque chega na loja, já chega com a autoestima mais baixa, porque vai ver assim, ah, o que me serve? O que dá em mim? E, na verdade, se depara com um número de modelos para ela poder escolher. Que é o que ela queria poder escolher. E lá nós temos. Então, tá. E eu estou aqui com a nossa lindíssima modelo plus size Vitória. Confiram já, já. Olá, sejam bem-vindos à Feira do Turminho. Hoje nós estamos aqui, nós somos da empresa Infinity. A gente é especializado em assessoria de eventos, né? Assessoria do dia, personalizada, completa. Onde nossa missão é organizar e planejar o seu evento com a melhor forma possível, né? Porque nós realizamos sonhos. E sonhos a gente não pode brincar. Venham nos conhecer, nós ficamos no Espaço Noivas e Debutantes, né? E a gente está lá na Avenida Washington Luiz, 175. O nosso site é www.infinityeventos.com.br. Tá gostando do evento? Essa é a quinta-feira de noivas aqui no Turminharu. Um brinde a você! Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael. Esse é meu sócio João. Nós somos músicos e proprietários da banda Celebra. E a nossa ideia é levar para o seu casamento, para o seu evento, o melhor show possível. Fazemos tudo junto com vocês, todo o repertório é decidido com vocês. Músicos de alto calibre para tocar para vocês. Os vocalistas, nós levamos vocalistas separados justamente para pegar o seu gosto musical preferido. Então, se você gosta de sertanejo, nós vamos levar um cantor sertanejo para o seu casamento. Fazemos todo tipo de evento, desde a entrada dos noivos, fazemos também a festa completa, jantar. Então, se você quer saber um pouquinho mais e levar esse show todo para o seu casamento, para o seu evento, é só dar uma olhadinha aqui embaixo, que está passando o endereço do site e o nosso telefone. Então, é só entrar em contato com a gente, que você não vai se arrepender. O melhor show é Celebra para você. Na festa, você encontra doces, salgados, som, iluminação. Mas, espera aí, e o espaço para você fazer, né? Tem que ter o buffet, o local ideal é aqui no buffet Dilma. Não é isso, Henrique? Isso. E como é que funciona o buffet Dilma? Ele é completo, né? A pessoa querendo completo, não querendo praticamente se aborrecer com nada, é só nos procurar. E o buffet é para 500 pessoas? A capacidade é para até 500 pessoas. Legal, então, na hora de contratar, buffet Dilma, você já sabe o endereço certo, que o Henrique vai passar para você agora. Qual é o endereço? Avenida Antônio Merique, 1594. Qual o telefone? 3561-1564. Tem site, Henrique? Tem. O e-mail buffet Dilma, arroba, hotmail, ponto com. Quer espaço para o seu evento? Buffet Dilma, aguardando você. E agora eu estou aqui em um estande que traz muito, que todas as mulheres gostam. A beleza, a estética. Estou no estande de Novo Visual Cabelo e Companhia, que produziu também algumas modelos do belíssimo desfile de veu e gravata, que acabamos de apresentar. E ao meu lado, a proprietária, a Lea. Tudo bem, Lea? Tudo bem, Ana. Conta para a gente as novidades do Novo Visual Cabelo e Companhia, porque você já me contou nos bastidores que está vindo aí muita novidade. É o dia da noiva, é o dia da beleza. Primeiro eu queria comunicar para todo mundo que o Novo Visual agora tem nova proprietária, agora sou eu, a Lea. Nós estamos repaginando o salão, a gente quer fazer uma ênfase em noivas, em debutantes e formandos. Vocês estão vendo a bela produção que nós já fizemos aqui, a Nauva é a nossa cabeleireira que trabalha hoje aqui. E nós estamos, assim, com várias propostas para deixar a mulher linda, maravilhosa e que tenha o dia mais lindo e inesquecível da vida dela. Nós queremos também fazer vários outros eventos da beleza, fazer algumas festas dentro do salão, porque afinal de contas, o salão é um lugar para a mulher se sentir bem. E uma coisa que eu percebo é um local onde as mulheres tiram um tempinho para tirar aquele estresse do dia a dia, para arejar a sua cabeça, porque hoje a vida está muito, assim, agitada, são muitos afazeres, a maioria das mulheres trabalham fora. Não é isso, Lea? Então ali ela encontra um espaço gostoso, um espaço que vai tratar a autoestima dela. Com certeza. Você sabe que as nossas cabeleireiras acabam sendo psicólogas também, né? Desabafam, né? Elas escutam muito e dão vários conselhos também. Faz parte de todo o salão de beleza, né? Manicure, pedicure também são assim. As minhas meninas, nós somos sete manicures e oito cabeleireiros. Temos uma estrutura muito boa para atender. A gente está aqui em São Vicente, né? Na Expedicionário Vicentino. Gostaria muito que todas fossem conhecer o nosso espaço. Nós estamos repaginando o salão. Vai ter muita novidade pela frente. Maravilha. Novidade é o que a gente gosta. É o que a mulherada curte mesmo. Você tem Facebook. Fala novamente seu endereço e seu telefone. Rua Expedicionário Vicentino, aqui no centro, atrás do Tumiaru, onde está acontecendo essa feira hoje. O meu WhatsApp é 99193-0002. Facebook? O Facebook, nós temos dois. O antigo, que é Salão Novo Visual e o Novo Visual Cabelo e Companhia. Quero agradecer aqui a presença da cabeleireira, né? Que é um carro-chefe lá do salão, do Novo Visual Cabelo e Companhia, a Nalva. Obrigada, Ana. Parabéns pela sua produção, pelas modelos que você produziu agora no desfile e por essas lindas modelos que aqui estão conosco neste momento. Parabéns, Nalva. Obrigada mesmo. Ela é campeã. Ela é campeã. Obrigada, Leia. Eu é que agradeço e que venham todos para o nosso salão. E você também está convidada. Muito obrigada. Estarei lá. Vamos lá. Novo Visual Cabelo e Companhia. E o dia mais importante da sua vida merece um registro para lá de especial. Fatos em Cena vai fazer o seu álbum. Tudo bem, François? Você é o proprietário. Estou aqui no seu stand. Conta para a gente. Correto. Nós trabalhamos com sonhos. Por isso eu não me permito errar. Fazemos a cobertura do seu evento, bodas, debutantes, o que for preciso. Trabalhamos aqui com um álbum dos diversos tamanhos, dos diversos tipos. E eu percebi que o seu álbum tem um diferencial. É como se fosse contar a história do dia do casamento, não é mesmo? Porque ele tem o formato de um livro. Correto. Nós fazemos a cobertura total do evento. Desde o momento que a noiva acorda até o final do dia. Tentamos contar a história como se fossem nós mesmos contando a história para os noivos. Então nós fazemos o melhor para os noivos. E também tem a parte do vídeo. Tem algum diferencial no trabalho de filmagem? Também trabalhamos com a parte de vídeo. Fazemos o dia da noiva, fazendo cobertura do make-off, o ensaio externo, a igreja, a festa. Tudo o que você precisar, nós fazemos para o seu evento. Muito obrigada, François. Agora vamos deixar registrado o seu endereço, o telefone, para que não somente hoje, aqui na quinta edição da Feira de Noivas, mas que todo o telespectador possa visitar a sua empresa. Nós ficamos localizados no Canal 3, em Santos, Avenida Washington Leis 175. Venha conferir nossos preços e nossos trabalhos. Nosso telefone é 3019 4723. O celular é 991 63 7777. E esse também é o telefone do WhatsApp. Fatos em cena. Registra o momento mais especial da sua vida. E esse também é o telefone do WhatsApp. E esse também é o telefone do WhatsApp. Olha, a sua festa não pode faltar a Time to Click. Super legal. E olha só como funciona. Mariana, como é que funciona a foto aí? Mostra para a gente aí. Olha só que bacana. Dá uma olhada. Vai dar um clique aqui na tela rapidinho. Vai ter uma contagem de 10 segundos. A gente para aqui na pose rapidinho. Olha lá. Olha, o nosso câmera está lá atrás. Olha que bacana. Olha, todo mundo aqui. Aí. Olha lá na câmera com gelo sorriso. Aí, olha só. Você viu que bacana? Saiu a foto. Olha lá. Conferiu a foto. Olha que bacana. Ela dá ok. Ok. Parece um passe de mágica. Olha só que bacana. A sua festa, na hora, como é que vai ficar? Aí, aqui já vem a revelação, digamos assim. Né? A foto já vai sair numa moldura personalizada. Ah, e olha só que bacana. Fala de novo. A foto vai sair numa moldura personalizada com a cara do seu evento. Olha que bacana. Então, não é só para casamento. Para ser aniversário. É tipo de evento. Aniversário, festa surpresa, festa de empresa, qualquer tipo de evento. E a time to click fica assim, ó. Dá uma olhada. A foto já sai na hora. Qual o telefone para contato? 991556289. O site? www.timetoclique.com.br Timetoclique, para você. E agora, aqui ao meu lado, mais um parceiro, um grande expositor da 5ª edição da Feira de Noivas e Debutantes do Grupo Lemes, aqui em São Vicente, no Clube Itumearô. O Cláudio. Tudo bem, Cláudio? Tudo bom, Ana? Prazer estar aqui no programa. Prazer o nosso. O Cláudio, que é proprietário da Santos Maison, fabricando sonhos, né, Cláudio? Cláudio, conta pra gente um pouquinho do seu trabalho. A Santos Maison já existe há 14 anos, onde eu comecei desenhando o vestido, criando o vestido. E hoje eu sou representante, revendedor de uma marca, que é a Vi Esposa, que é uma marca premium. E eu tenho também os estilistas internacionais, que é Sofia Tolley e David Tutera, pra atender aquela noiva que quer algo mais exclusivo ainda. Um pouco mais de exclusividade, mais glamour. Sim, sim. Elas procuram bastante aqui em Santos. E como é que você faz? E como que você faz o seu atendimento? Tem um atendimento personalizado? O atendimento pra uma noiva hoje, pelo menos na minha loja, na Maison, ele é bem personalizado, só com horário agendado. A gente faz uma pesquisa com a noiva antes, pra achar o vestido ideal dela. Nosso compromisso é esse. De acordo com o perfil também, né, dá uma analisada. Perfil financeiro, perfil de cerimônia, perfil de tipo físico. A gente analisa tudo isso pra encontrar o vestido dela. Nossa missão é essa. Realizar o sonho do grande dia. Sim, sim. Fala pra gente o endereço, o telefone. O endereço é no Canal 2, na Bernardino de Campos. O número é 523. Canal 2, pouquinho antes de chegar na Glicério. É bem pertinho. É bem pertinho. O telefone? 3324-2473. Então vamos realizar o sonho, com Santos Maison. Obrigada, Cláudia. Obrigado, Ana. Prazer. Prazer. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Cláudia. E agora estou em um dos mais expositores amigos do Grupo Lemes. A C. Alves Assessoria em cerimoniais. Aqui ao meu lado a Paula, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Conta pra gente, como que é o trabalho da C. Alves Assessoria? Então, a C. Alves Assessoria, ela está no mercado há mais de quatro anos, trabalhando com todo tipo de eventos, eventos corporativos, casamentos, festas de debutantes, qualquer tipo de festa, nós estamos lá para garantir a excelência. Vocês fazem a programação, dão sugestões? Exatamente. Exatamente. O nosso trabalho começa 30 dias antes, com os noivos, com os debutantes e a gente faz toda a programação do evento para que ocorra da melhor forma possível. Que maravilha, né? E aí o dia sairá perfeito. O grande sonho. Exatamente. No grande sonho não pode ter nenhum problema, né? Não pode. E aí está a C. Alves Assessoria em cerimonial. Telefone e site? Então, o telefone da Carla Alves é 997-405-0304. Pode conhecer um pouquinho mais o trabalho através do site www.calvesassessoria.com.br. Obrigada, viu? Contrate C. Alves fazendo seu momento único, inesquecível. E agora eu estou aqui nesse stand lindo, aliás, uma grande parceira, Rosária. Tudo bem, querida? Tudo bem. Proprietária do Salão Espazio Vero, um dos salões que também produziu as modelos do desfile que aconteceu hoje, aqui na quinta edição da Feira de Noivas. Rosária, conta um pouquinho pra gente do Espazio Vero. O Espazio Vero é um salão de beleza, situado no Embaré, na rua São José, número 75. E trabalhamos há quatro anos já com dia de noiva, noivo, debutantes. Temos duas magníficas suítes amplas, com banheira de hidromassagem. Nossa, que bacana! Temos a culinária nossa, o grande diferencial nosso, que é uma culinária própria. Eu adoro cozinhar. Eu faço a comida do dia da noiva. Você que faz a comidinha gostosa pra noivinha. Tem o dia da debutante também. Tem dia da debutante. E a gente capricha, principalmente nessa parte, e é a parte da qualidade técnica, que o pessoal, da maquiagem, cabelo, a parte de estética. E nossos preços são bem, assim, justos praquilo que oferecemos. Pra todos os pacotes que vocês oferecem, né? Vocês fazem promoções? Esta semana, no pós-feira, estaremos com a promoção do nosso pacote básico, onde a noiva, comprando esse pacote, se ela quiser, ela pode montar um pacote adicional a ele. É o monte seu pacote. Olha que bacana! Fazendo apenas aquilo que ela quer, ao preço daquele serviço. Como ela quer e do preço que ela também pode pagar. E também estaremos, entre o dia 30 e o dia 10, quem fechar o pacote com a gente, ganhará o pacote Milão, que é o nosso básico, descontado no preço, caso ela seja sorteada, no preço do pacote contratado. Nossa, que bacana! Parabéns pela iniciativa. Uma inovação aí pro mercado de trabalho. E aqui é a nossa modelo, né? Que desfilou hoje, lindamente, pela Aveu e Gravata. A nossa modelo Plus Size Vitória, que foi produzida pelo Salão Espazio Vero. Então, a Vitória já é uma parceira, já é quase uma modelo exclusiva nosso, né? E já foram feitos vários tipos de cabelo pra ela. Vários testes. Vários testes. Pra desfile, pra concurso, pra outros lugares que ela desfila. Sempre ela está conosco. Ok, Rosária, obrigada. E aqui ao nosso lado, a modelo Vitória, a nossa modelo Plus Size, que hoje desfilou brilhantemente pelo véu e gravata, e que está sendo produzida pelo Espazio Vero. Muito obrigada, Vitória. Obrigada. Eu só esqueci de dar o telefone do Espazio. 3345-4441. Boa São José. 75. Espazio Vero. Dia da noiva é aqui. E agora, mais uma super dica pra você. Pro dia especial da sua vida, ficar assim, com todo requinte. Dar um toque especial. Estou no stand da Amada Gastronomia e Eventos. Tudo bem, querida? Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Lívia. Conta pra gente o trabalho que vocês oferecem, que a Amada oferece. A Amada Gastronomia, ela atende, já vai fazer três anos. Nós trabalhamos com serviço personalizado, com cardápios diferenciados, pra atender todo tipo de cliente. Do cliente que é um serviço mais simples, um cardápio mais simples, pra um cliente que é um cardápio mais refinado, um serviço mais refinado. Trabalhamos com todo tipo de cardápio pra agradar a todos os gostos. Além dos cardápios de serviço de buffet pra casamentos, debutantes, trabalhamos também com coffee breaks. Toda essa parte de buffet nós trabalhamos. E além disso, a gente trabalha também com a confeitaria, né? Além da Amada, a gente tá aqui na Feira das Noivas representando a Lili Confeitaria, que trabalhamos com bem casados, doces finos, bolos, toda essa parte de confeitaria a gente também trabalha. Porque o bem casado não pode faltar, né? Não pode faltar. O bem casado, se não tiver bem casado na festa, não é festa de casamento. E eu sou prova viva, porque eu já provei o bem casado da Amada e é impossível comer um só. Impossível, né? Todo mundo sai um pouquinho mais cheinho dos casamentos, não tem jeito. Então, obrigada, querida. Obrigada pela parceria aqui na quinta edição da Feira de Noivas. Telefone, endereço? Telefone pra contato 99662 6040. Nossa página do Facebook, www.facebook.com.br. Mada e eventos. E www.facebook.com.br. Curta Lili. L-I-L-L-Y. Obrigada. Mada, gastronomia e eventos. Bem, pessoal do Vida e Saúde, prazer imenso estar aqui participando do programa. Nós somos o Salão Vanilda Félix, Hair Designer. Somos uma equipe especializada como salão de beleza e também para atendimento de noivas, debutantes. Temos o dia do noivo. Atendemos no nosso salão e também atendemos em toda a rede de hotéis aqui da Baixada Santista. É um dia inesquecível, onde a nossa equipe fica à sua disposição para fazer o melhor serviço. Você não deixe de nos conhecer. Estamos aqui no centro de São Vicente, na rua João Ramalho, número 560, loja 2. O nosso telefone é o 30... Os nossos telefones têm o 3026-0101. Anote aí. 3026-0101. 3027-5555. E agora, todo mundo integrado também no WhatsApp, 139... Qual o telefone, Vanilda, do WhatsApp? 981-03-3728. Repetindo. 981-03-3728. Então, no WhatsApp você pode pedir também o seu orçamento. Mandaremos para você um orçamento digital, é claro, imagens do nosso ambiente. E esperamos a sua visita. Temos aqui a Diana, que é a nossa especialista, designer de sobrancelha, cabeleireira. E faz toda aquela parte que vai te deixar bem bonita. Vem conhecer o nosso salão. Além disso, também temos mega hair. Atendimento para noivas, debutantes, noivos, dia do noivo também. Você, rapaz, que vai casar, é grande a sua oportunidade. E o dia da madrinha. Vem para cá, Vanilda Félix Hair Design. Nossa página, Vanilda Félix Hair Design, no Facebook. Site www.vanildafelix.com.br. Vem para cá. E agora eu estou aqui com uma opção maravilhosa. Para deixar a sua festa. Casamento, debutante, formatura. Seja qual for o evento social. Animado, divertido, diversificado. É a fã. Fotos. Aqui ao meu lado, Gra. Tudo bem, Gra? Tudo ótimo, graças a Deus. Passa para a gente agora. A gente está trazendo aqui para a feira uma novidade, né? Aqui na Baixada, que é a cabine de fotos. Então, hoje nós temos a cabine e o Totem Fotográfico. Amos fazendo o mesmo serviço, que é divertir os convidados da sua festa. Seja casamento, debutante, formaturas, aonde os convidados entram nos nossos equipamentos, fecham a cortina e com total privacidade vão poder tirar fotos e levar de lembrancinha para suas casas. As fotos que eles tiraram, então vão divertir o seu evento, a sua festa, a sua formatura, o seu casamento e vão poder levar para casa uma lembrança desse momento tão especial para vocês. E o importante ressaltar é que essa lembrança sai personalizada de acordo com o seu evento, não é isso? Exatamente. Totalmente personalizada, de acordo com o seu evento, com o tema do seu evento e na hora. Ou seja, em nove segundos a foto é impressa e os convidados já levam para casa essa foto, essa lembrança. Eu sou suspeita, mas eu estou já querendo contratar os serviços da Fã Fotos aqui na quinta-feira de noivas de São Vicente. E o mais importante para a gente ressaltar é que essas fotos, além de você levar na hora, você pode personalizar de acordo com o tema da sua festa. É isso aí, a gente personaliza essas fotos de acordo com o tema da sua festa, então seus convidados vão levar fotos totalmente personalizadas do seu casamento, da sua formatura, da sua festa de debutante. E para entrar em contato com a gente, pode ligar no 013-3307-6566 ou acessar na internet www.fanfotos.com.br. Lembrando, Fan Fotos com PH. Obrigada, Gra. Eu estou nessa. E você, Fan Fotos? E momentos inesquecíveis merecem um excelente registro, tanto na foto como no vídeo. Mais um dos expositores da quinta-feira de noivas aqui no Clube Tumearu em São Vicente. Ao meu lado, Requinte Fotografia, Adriana e Luciana Henrique. Tudo bem? Tudo. Tudo bom, e aí vocês? Explica um pouco do trabalho de vocês. Então, a Requinte Fotografia, ela está entrando com um trabalho de qualidade, moderno, com um olhar totalmente diferenciado hoje para oferecer para as nossas noivas. Então, a gente busca sempre o melhor. Tanto é que a nossa equipe é uma equipe fixa, não trabalhamos com freelancing, tá? Justamente para oferecer o melhor. Porque aí a equipe consegue ter o mesmo conceito. Não fica aquela de o fotógrafo estar perdido no momento. Então, a gente busca sempre o melhor, oferecendo sempre a qualidade. Para trazer, resgatar o momento ali. Tanto do casamento, como de uma festa de debutante, não é isso, Luciano? É, tu é. É, debutante também, né? Aquela festa de 15 anos, então é muito importante, ainda mais para os pais, né? Que ficam sonhando com aquela filha, dançando a valsa. Então, assim, acho que tanto a foto quanto o vídeo é um investimento. Acho que a gente tem que tomar cuidado, olhar com carinho. O profissional, a gente tem que simpatizar com a fotógrafa, com o videomaker, porque nós vamos passar muito tempo com eles, né? Então, acho que vale a pena você investir bem numa empresa qualificada como fotografia e como vídeo também. Fala para a gente, Adriana, o endereço e o telefone da Requinte. Então, é Avenida Francisco Glicélio, 195, Conjunto 3, no Gonzaga, em Santos. O telefone é 3345-3797. Ou um celular, 981-204445. E quem quiser olhar algum material de vocês, tem o site, o Facebook? Temos, temos o site, que é www.requintefotografia.com.br, ou o Facebook, que é Requinte Fotografia. Muito obrigada, Luciana Henrique e Adriana, Requinte Fotografia. Vamos deixar o momento da sua vida inesquecível. E agora, mais uma parceira, aqui da quinta edição da Feira de Noivas e Deputantes de São Vicente. Eu estou com esplendore, coral e orquestra. A música é tudo em nossa vida. E a música faz parte da nossa vida e dos momentos especiais. Tudo bem, querida Elisângela? Tudo ótimo, prazer te receber aqui no nosso estande. Estamos com uma apresentação que vamos fazer agora. Nosso trabalho existe desde 2006, nosso coral existe desde 2006. Começou com quarteto vocal, agora nós ampliamos, temos um coral, uma orquestra completa, se você quiser. Temos clarinadas, quarteto de cordas, tudo o que você precisa pra uma bela cerimônia. Olha que bacana essa dica que a gente está passando agora, porque a música é a vida. Não é mesmo? É a alma de um evento. E principalmente do momento mais importante da sua vida, do seu casamento ou da sua festa de 15 anos. Não é isso, Elisângela? Então, fala pra gente o telefone e o endereço da Esplendore. O telefone é 13 30 26 7469 ou 981 16 7333. Esse também é o WhatsApp. A nossa sede é na rua Paraguaçu, número 77, no Boquerão, em Santos. Atendemos com o horário marcado. Esplendore, coral e orquestra. Esplendore, coral e orquestra. giz равно Orquestra. Isso também é um íngolo. E atendemos com o horário marcado. Esplendore com o tempo. Esplendore, coral eorquestra. Por um íngolo. Esplendore com o que você precisa pra cinco dias a dia, phinial, pulseira, limbo e atendo a água, cantando aokol. Amém. 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 Todos os vestidos são de véu e cravata. Nossos agradecimentos a Vanessa e Alex, que estão no seu estande. A minha pelada direita tem a sinal do corredor. A minha pelada direita tem a sinal do corredor. A minha pelada direita tem a sinal do corredor. A minha pelada direita tem a sinal do corredor. Amém. 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 O seu gosto, o seu casamento... O tema que você vai estar usando na fé... Ai, desculpa, agora fui eu. E como você está se sentindo realizando a quinta-feira de noivas? Bom, eu estou me sentindo feliz, porque agora a gente já está... Entendeu? Entendeu? Adivinha. Você dança, porque a gente faz... Ficou muito bacana. Brincadeira, brincadeira. Porque a gente pensa, a gente organiza essa festa e eu de novo. E um agradecimento especial a quem? Ao Fundo Social de Solidariedade. De novo. Não era para mim, era para ele. Time to click, endereço. Não tem endereço. A sua foto fica assim para a sua festa. Para você contratar... Não... Pode crer, Amisar! Pode crer, Amisar! Pode crer, Amisar! Pode crer, Amisar! Pode crer, pode crer, pode crer... Tchau. Tchau.